Daniel de Souza Nascimento e Fernando Freitas Barros há dias estavam sendo procurados pela Polícia Militar de Biripiri. Eles foram pegos com drogas, uma moto roubada e ainda um revólver. Eles são apontados como autores de vários assaltos na cidade, apostos de combustíveis e tomando moto de suas vítimas. Eu só estava andando com ele, eu estava na casa jogando bola, ele chegou e me convidou para ir para o Caldeirão. Que horas? É mais ou menos 9 horas. 9 horas da noite para o Caldeirão? Acho que é. Vocês têm esse costume aí? Não, eu só fui hoje mesmo, eu estava jogando bola. Eu conheci, deu mais ou menos perto da casa dele, ele me convidou e eu fui. E aquele material encontrado com vocês ali, tem que ter arma? Para que era, Clelin? Ali era com ele, com ele. Tem um amigo aqui, né? Que o Fernando aqui está aí, está te entregando aí, né? Diz que a arma é tua, a arma é tua, né? A arma é minha não é não, mas eu estava com ela, então é minha, né? Então é tua, cara. Se eu estava com ela, então é minha. Pois é, você usa para que aquela arma ali? Eu estava usando para nada, só para defesa mesmo. Defesa? Mas você precisa se defender? Você está sendo... Tem muitos inimigos. Quem são seus inimigos? Do que é, desses inimigos aí? Inimigos aí do mundo. Do mundo do crime? É. Você é do mundo do crime? Do mundo do crime. Por que você é do mundo do crime? Você... Claro, porque... Porque você pratica assalto, né? É. Já praticou quantos essa semana aqui em Piripiri? Hoje nenhum. Nenhum. Salto negativo para você hoje? Salto negativo. Como é que você chega aí? Você chega armado, você ameaça mesmo, né? Não tem jeito não, não tem... É do jeito que é, é do jeito que for. A operação envolveu policiais da Força Tática, Motopatrulhamento e P.O.G. Esses elementos aí fazem disso, que eles fazem assalto aqui na cidade, com requim de crueldade. Inclusive, já hoje já fizeram posto de gasolina e estão negando a participação dele. Mas você está vendo ali que tem arma, então tem celular, tem faca que eles já cometeram o crime, tem tudo. A operação continuou e minutos depois, apreenderam a segunda dupla, dois menores, já com várias passagens. Eles estavam com moto e haviam acabado de sair de um posto de combustível. A moto encontrada com os menores, fruto de assalto, pertence a um homem que nos relatou os momentos de violência e humilhação que sofreu durante a ação dos jovens infratores. Fogaram o chão, pegaram o meu pescoço lá, tomaram o relógio do meu braço e pegaram o montado na moto e foram embora com a moto. Tiramos quatro meliantes do meio da sociedade. Hoje, eles estão descendo agora para a delegacia, para serem feitos os procedimentos legais. E eu espero que a população de Piripiri tenha um dia de paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.